Eu sei que você não fez me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando Ele chama seu nome de noite e de dia Pra te descompassar, não toma ar e te ver Eu sei que você não fez me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor O meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassador O meu coração não consegue entender Tamo junto aí, tamo junto Bate descompassador Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassador Caminhão posto pessoal Se a mão que der, vão vivo Bora, chama aí meu filho Gravando tudo ao vivo e o que é jogar três Chama que o imperador chegou Bora, tio Jão Não dá pra acreditar Não consigo entender como te perdi Se casa ou com outro Pra fazer ser um desporário O seu vizinho me falou E você como estar agora Não tá bem, tudo bem Eu entendo você Meu amor continua o mesmo Eu vou viver meu cango e comprar uma casa nova Pode fazer ciúme Você acabou comigo Cuidou com seu marido e agora vem me ver Eu vou viver meu cango e comprar uma casa nova Vou lá na esquina Pode fazer ciúme Você acabou comigo Brigou com seu marido e agora vem me ver Bora, meu parceiro Alcião Esse que não bebida Esse que não barra Bora, meu empresário Vaca Maga O seu vizinho me falou E você como estar agora Não tá bem, tudo bem Eu entendo você Meu amor continua o mesmo Eu vou vender meu cango e comprar uma casa nova Bora, meu vereador Bora, meu vereador Bora, Bias E agora vem me ver Eu vou vender meu cango e comprar uma casa nova Pode fazer ciúme Você acabou comigo Brigou com seu marido e agora vem me ver Bora lá, tá aqui, meu parceiro Vem lá, brava, meu irmão Bora, costinha Bora, costinha Com aquele abraço do imperador Bora, Rocha, vai Bora, meu cantor Renan Castro Bora, amor e sexo Daí, costão, tiozão Do imperador Depois do Lago Verde Eu quero abraço, irmão Bora, Milena Priscila Abraço do imperador Desprezado Sinto que tudo acabou Já não consegui Já não consigo evitar Esquecer o fim do passado Nossos momentos Vai lembrar dos meus bestos Bora, Rodrigo Bora, Rodrigo José José Porte José Porte Lembrou que chorei por você Lembrou que só me fez sofrer Diz aí Então Antes de Diz aí 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 Bora, Rodrigo Abraço do Zezinho Diz aí Diz aí Diz aí Tem que respeitar H3 Estúdio Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí E no momento a gentilzão Vai, menos no casal Bora, Zezinho, Caterina Oh, a quem doer, nunca zoei Tô indo embora com o meu bicho De saudade, de cabeceir Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Oh, a quem doer, nunca zoei Tô indo embora com o meu bicho De saudade, de cabeceir Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto E eu saí Bora, Zezinho, carro de bolo Aê Eu sou feliz Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô, a quem doer, nunca zoei De saudade, de cabeceir Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto E eu caí Mais uma, que é sucesso E chama o imperador Um abraço pra minha galera de bom lugar Bora, Rodrigo Melo Pico, fazendeiro André Obrigado, parceiro Bora, Bruno Um conto de fato E eu capitei Sozinha, sem nada Também sem dinheiro Amada princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza E nada era pra ela Bora, meu parceiro Adriano Lima Bora, 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 bora Bora, meu Alô Mais um dia ela passou Sem nada a saber Quando vi um novo amor Com ele foi viver Mas se fosse um capiteiro E você princesa E eu sem dinheiro E você com o nome Que grande o vizinho Se você me amar E eu E com todo carinho Comigo casaria Hoje eu tô vivo aqui na casa dos meus velhos Falando de amor Bora, casa econômica Bora, chama Aê Vem, vem Vem, vem Me aqueça no teu corpo Por favor Quero te amar Como a primeira vez No tempo em que eu era assim Só você e eu Menos sós Ouve esteja A paixão Olha Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração E o seu coração É necessitável Eu só quero Seu amor No meu coração Seu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Olha Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Necessitável Você pode achar E aquela porta Se fechar E aquela porta Eu só quero Seu amor No meu coração Seu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Não vá Você tem que me escutar Por Deus E não a chance É mais pra amar você Amor, amor, amor Eu não quero mais Você passe E aquela porta Se fechar Eu só Quero Seu amor No meu coração Seu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar Fora Fora minha galera Do bom lugar Aquele abraço aí Fora Rodrigo Melo Aí o coração não aguenta Estou aqui sentado Meu desejo Como da primeira vez Que a gente fez Amor Eu sinto você Vendo em minha direção Você tomou de conta No meu coração Agora é só amor Amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou Com o sofrimento Agora é só amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou Com o sofrimento O amor É só amor Estou aqui sentado Na salvada sala O meu amor Chegou Estou louco de saudade Pra te dar um beijo Mata meu desejo 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 Mas não sei porquê A noite muito longa E eu dou um plantão dos meus problemas Que eu quero esquecer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida simplesmente eu tenho medo A lágrima de chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê A noite muito longa E eu dou um plantão dos meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém? Eu não tô Eu vou plantando as horas E que vou me passar Deixar de ouvir a história Viver em uma noite de suspensos no meu quarto Eu vou plantando as horas E que tô ouvindo as horas Quem sabe o fim da história Viver em uma noite de suspensos no meu quarto No meu quarto Oh, 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 oh Oh, 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 o MR Oh, 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 oh Tocos que não choram, sei que às vezes me desesperam, mas não sei porquê Uma noite muito longa, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco e eu tenho medo Lágrimas de chuva molha o vidro da janela Eu quero esquecer Será que existe alguém que me mandou? Eu vou cantando as horas E fico ouvindo as luz Quem sabe o fim da história Se vive uma noite de suspenso no meu quarto Eu vou cantando as horas E fico ouvindo as luz Quem sabe o fim da história Se vive uma noite de suspenso no meu quarto No meu quarto Tô aqui ó pra quem tá apaixonado com o Xirelias Monquibel Diretamente diz Tá apaixonado meu filho Hoje eu me disseram Eu sei Eu sei Mantenha a noite Mantenha a noite Melhor não estragar Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora Em meia hora o sol vai nascer Paredinha 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 H3 Paz Da porta pra fora Todos sabem que a gente é a mãe Oh, amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Da entrada do medo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é a mãe Oh, amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Da guitarra mais apaixonada do meu Brasil Sou assim, ó Tchau 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 E a galera de Oridaga do Brasil, hein? 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 Tudo parecia, mas não era só Tudo era real Quando toco, teus lábios viram muito Mas parecem todos sobrenatural Com você existe e eu vou me entregar Não é noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Com a minha linda Bela Já faz muito tempo Com a minha linda Sidereta Já faz muito tempo Com a minha linda Sidereta Já faz muito tempo Com a minha linda Sidereta E a manhã Fora Joel, carro de gol Fora Jardim Fora Deitação Fora meu cantor Todo parecia, mas não era só Tudo era real Quanto pouco Deus traduzirá o mundo Mas parece todo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais Você existe E o coração vai ser só céu Já faz muito tempo Fora meu cantor José Portela Tava gravando tudo ao rio Já faz muito tempo Que eu não sei o que é Com a minha linda ciderema Já faz muito tempo Que eu não sei Fora de nada eu vi a voz E já faz muito tempo Que eu não sei, eu não sei, eu não sei Ela é uma perfumaria e cosméticos Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Ao senhor produção Diretamente de Bela Vista Com o Júlio Imperador Bora! Bora! Agora Adriano Lima Mais uma Júlio Tecla Mais uma Júlio Tecla O empresário O empresário precisa relaxar A champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça A champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas Isso é paredinha H3 Gravando tudo Briga Olímpico do Capila Paredinha Louco Sul Neste o Enda O rei da fazenda na beira do lado Cabeça branca é um cidadão de pé O empresário que precisa relaxar E de semana ele pega as novinhas E patrocina churrascando em alto mar E a mulherada de papo na mão Biquíni e fio dental Bostando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem paga é o mundo Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas Coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Mas o dono da lancha é o cabeça branca Alô tiozão É o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas Coroa nunca aparece Vai Abraço, Rodrigão Bora, Renan Castro Chega aqui, Renan Bora, Renan Bora, Renan Bora, Renan Bora, Rodrigo Melo Valeu de Salgadinho Bom lugar Que amor existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Pra ela todo dia ter a sua companhia Entra a metade Saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Essa matéria Com a droga da fria São a teseira E noite de dia Essa vida Se você for dança E o dia serei Se você salvesse Depois que o descido A graça Seu caminho comece Foi amor Pra mim foi E o meu coração E eu te amei E eu te amei Não me entreguei demais Não mereço esta saudade A falta que Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando eu te amei Quando eu te amei E eu te amei Eu me entreguei demais Não mereço esta saudade Bora da chuenda Aquele abraço do imperador Eu te amei Bora pra chamar agora seu vento E eu te amei 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 Agora chama aí Como é que a gente faz Separei de H3 Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Oh, Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Me sinto muito a sua falta, muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Tem homens que me fez, eu não posso mais negar Viver o coração tá com saudade Bora, 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 chama! Pode, amor, eu sinto a falta do seu beijo Vem matar o meu desejo, mas não me deixe nesta solidão Quanto amor, eu não mereço esse castigo Pode até brincar comigo e me tirar essa dor E dentro do meu coração Tô sofrendo você! Um abraço pra minha galera que vem lá de São José da Mata Aí, coração da Mata! Bora, Reginaldo, meu irmão, diretamente em Brasília Bora! Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Tem homens que me fez, eu não posso mais negar E meu coração tá com saudade E meu coração tá com saudade Quanto amor, eu sinto a falta do seu beijo Vem matar o meu desejo Bora, Bias! Bora, meu vereador! Cadê você? Quanto amor, eu sinto a falta do seu beijo Vem matar o meu desejo Vem tirar essa dor De dentro do meu coração É com muito prazer que eu chamo meu parceiro Adriano Lima, pra cantar essa comida aqui no rei Bora, bora, bora! Bora, Jovem Marinho, de Parapeba! Vem! Sempre tá dançando assim, desse jeito Vai achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo Vem, puxa o imperador, vem! E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Uma dose de alegria Com você combatendo Com você combatendo meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu periado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu remédio controlado O meu disco arranhado O meu disco arranhado Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Se ficar dançando assim, desse jeito Vai achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Uma dose de alegria Com você combatendo meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela parte que diz eu te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Mais um abraço, Sérgio Bora, Júlio Diz Primeiramente guarde suas águas E a alma chupa tanto as suas palavras Que eu tô querendo conversa civilizar Sei que tô querendo uma crítica Mas tô morrendo nessa briga Hoje não tem milhão, hoje não tem briga Não tem pra carinha, não tem bebida Você como é planeta, cabeça, corre um beijo, doutor Você sabe que a gente não tem moro pra viver longe Como se tuas certas se riscassem Procurando paz São dois corações Esgotando que eu, mas não Você como aglamenta a cabeça com um beijo Você sabe que a gente não tem morão Como se tuas certas se riscassem Procurando paz São dois corações Esgotando que eu, mas não Deposta o Lago Verde Você como aglamenta a cabeça com um beijo Você como aglamenta a cabeça com um beijo Você sabe que a gente não tem morão Então, se tuas certas se riscassem Procurando paz São dois corações Esgotando que eu, mas não São dois corações Alô, Ribinha! Casa Econômica Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Linda, teu futuro e teu corpo E me amo quando eu amo você Vem, mas é diferente O que mais ninguém faz Mas passe de mim Vivente outra vez Vem, conquistar meu mundo Vem, dividir o que é ser Estava onde? Estou bom, estou bom São eu e você Ponte a mim teu segredo Pros meus sonhos Vem, dividir o que é você Vem, dividir o que é você Se eu não posso ter Fico imaginando Pois me falta a coragem Fico lhe esperando Mas até quando? Manda um abraço pro rei do peixe Jaldinho Se quiser comprar peixe É falar com o Jaldinho, meu filho Ouvi falar com o Jaldinho, meu filho Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar com a minha alegria Meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não? Me cabe nessa hora aí também Eu não tô bem, será que não? Eu não posso ter Fico imaginando Hoje me falta a coragem Fico lhe esperando Mas ficar imaginando Não vai Nada, nada Nem ficar sentado no espelho Você e você Ouvir Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô Eu não tô bem, será que não? Me cabe nessa hora aí também Bora abaixando agora seu vento Música Música Meia amante no meu quarto Ela vai subir Olha já baixo Faças na esquerda Beijo após abrir Ou abajur, cor de carne Ou lençol azul Cogindo a estrela No seu quarto Menina bebendo O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda noite no meu quarto Só dá você Dá você Mesmo a luz verde e despejo Melhor vai Depois pinteiro é um prazer No princípio Sozinho no meu quarto Eu já falo sem você Fico falando com as paredes Até o amanhecer Menina bebendo Você tem um jeito Sereno de Em toda noite no meu quarto Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Bora daí, paixão O rei do paixão O rei do paixão Menina bebendo O mundo é pequeno Demais pra nós Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Yeah, 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 yeah Menina bebendo Menina bebendo Menina bebendo Chama, chama, imperador A arejinha da 3 gravando tudo Já é o carro de bom Bora lá, Teg Bora lá, Teg Silvano Breijão Cadê tu? Música 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 Beija minha boca, eu me entrego todo Ela faz de tudo só pra me agradar Nossa história linda, mas é o caso Mas que se parar, então deixa seu marido Vem me procurar, eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Sou sua defesa Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube a correr Perdeu, pai Olhando no seu braço Pra sofrer Escute, mas vou te dizer Vê-lhe para te maltratar A vida do que ela quebrasse Beijo por estino, vai só para o parceiro Me diz aí como é que é comigo E morar no dia 13 de junho Virar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no alto Não me leve a mal não Mas eu tenho que pedir no alto Mas eu tenho que te pedir E aí Ela é um acospético Ela é um acospético Travando tudo e o que? Cada forma dessa estrada Eu conheço bem Vou levando a minha vida Pra se vai ver E não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa Leva uma alegria Estrela já vi Iluminando o céu Bora, bora, exce! Padre, canada e sereno Olhe o meu chapéu Já passei tanto janeiro Quero sentir tanta saudade Cada ida, cada vó Nessa felicidade Perdi minha pulseira E minha vida é segura Fazer de estupossante Tô pro na estrada Esperando o volante Tô com apaixonada Mas não viajando Minha vida é igualzinho A vida de um peão Também tem saudade Você é o coração Onde vai ser o cavalo Um paineiro pra mim Faz um viajando Minha vida é igualzinho A vida de um peão Perdi minha pulseira Perdi minha pulseira Perdi minha pulseira Olho para a chuva Quem não quer cessar Ela veja o meu amor E essa chuva ingrata Quem não vai parar Pra aliviar a minha dor Sei que o meu amor Pra muito longe foi Como a chuva que cai Tomara que eu não fico Bora tiozão E meu coração E meu coração se passe Te ouvo atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Dica ela pra não me deixar Deixar assim Bora Lanteque! Os vinte mundos pingos Ao cair do chão Só me deixam relembrar Tomara que eu não fico a esperar Que eu não fico a passar Deixar assim E não dá mais pra viver assim Sem o teu calor, tua chama vai ter vir Você deixou marcas que tem, não pode aguardar E no meu quarto antes de dormir Ainda contando amor, pensando em ti Desejo exatamente ter esse amor Uh, 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 te quero mais, quero mais, quero mais Uh, 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 você foi demais Uh, 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 te quero mais, quero mais, quero mais Uh, 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 você foi demais Uh, 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 você foi demais Uh, 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 te quero mais, quero mais, quero mais, quero mais Uh, 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 te quero mais, uh, uh, você foi demais Uh, 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 te quero mais, quero mais Uh, uh, te quero mais, quero mais Uh, 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 te quero mais Uh, 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 te quero mais Uh, uh, te quero mais